Ah, mano, não consigo empinar essa pipa não, pipa ruim demais só Que que é aquilo ali, mano? Que doideira aquela pipa, mano Quem tá aqui? Tô vendo ali o Playboy empinando Uma pipa nova eu queria tanto Poder ficar com ele lá brincando Se eu perdi ele, não vai deixar não Porque eu já sei que ele é tiradão Mas desistir sim, turmas, não vou não E aí, bom dia, meu irmão Tá tentando empinar essa pipa já tem um tempinho Deixa eu fazer isso contigo Pra empinar o Paiá que é o bicho Se você me der essa moral Nós até vira amigo E você, seu brother preferido E aí, o que diz meu amigo? Anda logo e responde bem ligeiro E aí, mano? Fala aí, responde aí, mano Ah, que responder o quê, mano? Lógico que você não vai pegar minha pipa Ó, Zé, você é tirado, mano Então deixa eu só ver, mano, só ver Só ver? Só ver, Zé Que doideiro Já que eu não sopo pipa, você também não solta, Zé Tchau, fui! Ah, mãe! O doidinho quebrou minha pipa, Zé Tchau, tchau, tchau!